O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano! Tudo bem com vocês? Tudo bem, professores, famílias? Eu sou a professora Regiane e desejo boas-vindas à nossa aula de língua portuguesa. E, lembrando, estamos no nosso terceiro dia da sequência didática. Vamos ler poemas e realizar um sarau? Essa é a nossa proposta da sequência, que teremos hoje duas aulas novamente, dobradinha. Então, eu espero que vocês estejam animados. Se o pessoal já começou a inspirar, a semana está sendo excelente. Eu espero que vocês continuem. Tem o pessoal já cumprimentando, boa tarde, desejando boa aula, amém para nós, para todos nós. Alunos Ana Júlia, Pietro, Camille, Nayara, conectados da Profabiana. Celso Pacheco, quinto ano F, de Carapicuíba, conectados! Aê, gostei! Olha aqui, alunos Nicolas, Juan, participando, quinto ano B, sempre. Todo mundo colocando aqui. Pessoal de cotizados organizados. Eu espero que vocês estejam, continuem com a inspiração, porque é nosso assunto. Título da aula de hoje, autores e poemas. Isso mesmo, nós vamos nos aprofundar em mais alguns autores e mais alguns poemas. E também, não esqueçam, coloquem a data no alto da página. Hoje é dia 11 de novembro de 2020. E vamos começar já, mas, lógico, tem que falar com a minha galerinha amada. Todo mundo aí já está confortável, material organizado, esse povo lindo que já está falando com os professores que já está contatando e tem o pessoal que está assistindo por um meio que não tem o chat, mas está ali acompanhando, fazendo, compartilhando nas redes sociais. Parabéns pela sua participação e continuem! Beleza, gente? Vamos lá para as habilidades desta nossa primeira aula. Aula 1, poemas e autores. Habilidades EF35LP04. Inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros. Segunda, EF35LP21. Ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Terceira habilidade, EF35LP03. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros. Assunto, tema, demonstrando compreensão global. Então, terceiro dia, quinta aula começando. Todo mundo já deu boa tarde, já se organizou. E eu já vou adiantar uma coisa. Por que eu coloquei poemas e autores? Vamos lá. Primeiro ponto. Então, deixa eu explicar para vocês aqui. Primeiro ponto é porque vocês vão conhecer um pouquinho alguns poemas e autores, bem superficialmente, que finalizará o nosso sarau, a nossa sequência. Segundo ponto. Nós faremos hoje uma roteirização de sarau. Ah, quero ver esse povo aqui que já falou que participou de sarau. Quero ver se vocês vão palpitar nessa organização. Porque aqui eu trouxe dicas de como geralmente a gente organiza. E, além disso, vocês irão conhecer a galera que irá fazer o sarau aqui pelo Centro de Mídias. O terceiro ponto, que será a nossa próxima aula, é uma apresentação de um formato diferente de fazer poema também. Poema e poesia. Então, segura aí, todo mundo. Se prepara. Ó, Escola Estadual Francisco Mignone. Gente, eu tenho que aprender um monte de nome de escola, né? Porque tem hora que eu enrosco. Vocês me perdoem, mas... Escola Tito Lívio Ferreira. Alunos da escola Doutor Morato de Oliveira de Suzano. Legal. Gente, vamos lá? Primeiro ponto. Se nós estamos falando, se eu falei poemas e autores, eu já vou começar com o seguinte ponto. Nós precisamos, antes de pensar em sarau, em rotina de poema, nós precisamos ter o hábito deste tipo de leitura. Então, eu já vou perguntar para vocês. Quem aí tem o hábito de ler poemas? E o hábito, gente, é uma frequência. Ler, não precisa ler todos os dias, mas que consegue ler um livro inteiro, pelo menos com mais de dois poemas. Coisas assim. Quem tem esse hábito de leitura? Ó, pro Ariane, eu... Já começaram a galera. Pro Fabiana, a Ana Júlia ama ler. Tem gente que lê muito. Pro Sônia, já colocando que a turma dela tem o hábito de ler pelo menos um poema por semana. Alunos voluntários. A galera, eu amo. Pro Aline. Ó, pro Aze... Professora Zenaide. Gente, que difícil, às vezes. Muitos gostam de ler. Essa é a base mais importante para que a gente consiga ter um repertório para fazer um sarau. Então, primeira coisa. Eu quero que vocês, vocês vão conhecer aqui, alguns poemas que eu selecionei, alguns autores, para que a gente entenda como é, como se organiza o material do sarau. Então, eu tenho um livro aqui, lindo, maravilhoso. Eu vou sentar na nossa biblioteca chiquetérrima aqui. Por quê? Dá uma olhada aqui. A gente tem o seguinte. Nós temos um livro. Este livro, eu selecionei um poema. Ou seja, Namorados, de Manuel Bandeira. Quando a gente lê um livro desse, um livro que existe um poema desse, o que é interessante? Além de conhecer o poema, o autor. Quem se lembra, quando a gente vai falar da vida do autor, do que que nós... Qual é o gênero textual que a gente trata mesmo? Eu vou falar do Manuel Bandeira para vocês. E aí? Como que a gente conhece o autor? Biografia. Pro Nilva, muito bom. Biografia. Está todo mundo agora. Biografia. Ou seja, o nosso sarau, além de termos o nosso poema, que está aqui na parte de cima, eu escrevi só a palavra poema, nós também teremos a biografia do autor. Ou seja, para um sarau bem formulado, nós precisamos do poema e da biografia do autor. Então, apresentando para vocês, quem quiser... Gente, eu não vou ler hoje. Quem quiser ir atrás, já anotar o nosso repertório, isso faz parte do sarau? Sim, tem pro perguntando. Será sim? Então, aqui nós temos namorados do Manuel Bandeira. Eu vou fazer uma seleçãozinha básica. Aqui, nós temos um segundo poema. Esse aqui é a segunda proposta, um poema. A língua do Nhen. Esse poema pertence à autora Cecília Meirelles. Eu não escrevi o nome dela, porque a biografia está pequenininha aqui. Esses livros ainda vão ganhar até imagem, gente. A biografia da Cecília Meirelles, A Língua do Nhen, que é o poema que vocês têm aqui. Se alguém não conhece, quiser conhecer, é muito bacana, é muito ritmado, Cecília Meirelles. Tem professores colocando que apresentou a biografia aos alunos para que depois os alunos pesquisassem poemas. É uma estratégia, uma excelente estratégia. Parabéns, gente, bem legal mesmo. Esse aqui, na verdade, não fará parte do sarau. Esse aqui nós já lemos. Foi o poema que eu utilizei, a boneca, nosso primeiro dia, Olavo Bilac. Então, nós temos aqui, o que seria, ele entrando no sarau, seria o poema, aqui é o poema, do Olavo Bilac, e a biografia do Olavo Bilac. Certo? A gente também fala da vida dele. Opa, quero pôr a direção para vocês, que eu colei de ladinho. Olha só, e a biografia. Para o nosso sarau, eu também selecionei Olavo Bilac, mas com uma condição. Eu mudei o poema. E o poema do Olavo Bilac chama-se Meio-dia, que é o que comporá o nosso sarau. Certo? Meio-dia, Olavo Bilac. Isso pode anotar no repertório de vocês. Gente, se vocês forem atrás antes, é até legal para vocês conhecerem. Porque os formatos de apresentação serão bem diferentes. E o último, o amarelinho eu não vou apresentar hoje. O último é esse aqui, ó. O Pato Tira Retrato. O Pato Tira Retrato, que é exatamente um poema de Mário Quintana, que também já foi visto até aqui em aulas do Centro de Mídias. O Pato Tira Retrato, que é um poeminha muito bacana, muito ritmado, cheio de rimas. E depois, como de costume, a biografia do Mário Quintana. Galera, já estou vendo o pessoal. Nossa, Mário Quintana é maravilhoso. Tem gente já encantada com a seleção. Por que eu apresentei isso primeiro? Agora eu vou falar com vocês assim. Vamos pensar juntos. Aqui, como a gente tem um formato diferente, a gente não pode fazer aquela roda de leitura e ir para a biblioteca. Então, aqui nós temos uma biblioteca, o material de leitura, que isso pode ser feito com vocês. A galerinha do quinto ano, que pode também querer... Lembra que eu dei a ideia de fazer em um em casa? Vocês também podem fazer o quê? Se organizarem. E é importante que se leia, que se busque poemas para os participantes ficarem à vontade com a leitura. Agora, e como é que esse sarau funciona? Vamos começar no seguinte. Aqui. Primeira coisa. Organizando. Roteiro para a organização do sarau. Nós temos o seguinte. Selecionar poemas e autores. Básico. Foi o que eu fiz. Já fiz a seleção. Segundo. Distribuir as funções entre os participantes. As funções são as apresentações dos poemas, dos autores, como eu disse, a biografia, e o mestre de cerimônias, que eu vou entrar em detalhe nesse personagem aqui, que faz parte do sarau. Letra A. As apresentações dos poemas. Pessoas que escolhem o formato da apresentação no dia do sarau. Nós vamos comentar sobre os formatos. B. Apresentadores das biografias. São os participantes que apresentam os autores dos poemas. Terceiro. Letra C. Mestre de cerimônia. O apresentador do evento, dos participantes. O apresentador. Aquele que controla o sarau. Terceiro. Organizar os formatos em que os poemas serão apresentados. Ó, os formatos. Então, nós temos dramatização de poema, jogral. Aqui são exemplos, tá? Leitura, declamação, musical, por exemplo. Então, são alguns exemplos. Estou dando a dica que no nosso, aqui do Centro de Mídias, nós teremos. Letra A. Como que é a dramatização de poema? Apresentar o poema representando uma peça teatral. B. O jogral. Quando duas ou mais pessoas distribuem o poema para que cada participante faça uma parte da leitura. Mesmo se for memorizado. Letra C. A leitura. Quando é escolhida a leitura do poema com o texto em mãos. Letra D. A declamação. Quando o participante recita o poema de memória, interpretando as emoções do poema. E letra E. O musical. Quando o poema é apresentado em forma de música, cantado ou acompanhado de algum instrumento. E o quarto item é o cenário. Confecção. Coloquei a brincadeirinha aqui, ó. Pano de fundo para a realização das apresentações. A decoração, por exemplo. Vamos ler poemas e realizar um sarau? E aí? Proposta feita. Desafio lançado. Pessoal já engajado. Sei que tem gente que já fará essa atividade. Tem aluno que já está mandando organização e compartilhando do seu próprio sarau. Olha, isso é show. Já, já, estou esperando receber um monte de coisa. De organização, já estou recebendo. Isso é legal. Agora, vamos pensar assim. Minha galerinha que está aí em casa. Essa lista é um roteiro. Você já organizou, pensou tudo isso bonitinho. Os participantes precisam estar à vontade com as leituras. Então, vamos supor, nessa seleção de poemas, o ideal é que o participante conheça o poema, escolha a forma com que ele acha mais interessante e mais confortável para apresentar. Gente, se bater um friozinho na barriga, normal. Bate um friozinho na minha barriga todo dia. Aqui, quando eu chego e faltam segundinhos para começar a aula, normal. Mas, isso é possível vocês fazerem tranquilamente. Agora, vamos conhecer um povo que participará do nosso sarau. Nós, olha, antes de conhecer o povo, deixa eu relembrar com vocês os poemas. Eu até esqueci de relembrar. Olha só. Então, a nossa seleção ficou assim. Poemas e autores selecionados para o nosso sarau. O Pato tira retrato, Mário Quintana. Meio dia, de Olavo Bilac. Namorados, de Manuel Bandeira. A língua do Nhen, da Cecília Meireles. E, agora sim, apresentações e apresentadoras, apresentadores. Gente, eu errei aqui, ó. Preciso de um E aqui, ó. Vocês vão entender por quê. Não são só mulheres. Apresentadores do nosso sarau. Primeira apresentação. Leitura de poema. Professora Ana Paula. Quem não conhece? A professora Ana Paula é a nossa pro aqui do Centro de Mídias. Todos são. O sarau será apresentado por todos. A professora Ana Paula, da aula de manhã. Coloquei os três aqui, ó. Declamação de poema pela professora Juliana. Não vou falar ainda qual poema. E a mestre de cerimônia. Eu acho que vocês conhecem. Será que vocês conhecem? Quem que vai apresentar esse sarau? Ó, já tem o povo aqui. Ah, você, lógico. Ai, que bom. Ainda bem que vocês conhecem. Então, professora Regiane. Gente, tem um detalhe. Eu não brinquei nenhuma vez com isso. Oliveira. Porque agora nós somos duplas de Regianes aqui no Centro de Mídias, né? Então, eu estou colocando o sobrenome. Aqui com a foto nem precisava, né? Mas vamos lá. Próximos participantes. Aqui nós temos dramatização de poema. Nós teremos a nossa teatralização de um poema, quase que eu falo o nome, pelo professor Joelson, comigo. Professor Joelson e... Já não coloquei minha foto novamente, você já conhece. Professora Kelly vai fazer um jogral de um poema com a professora Viviane, que são também as professoras do período da manhã. Tem o povo assim, ah, que legal, vamos ver. E é bom que vocês conhecem toda a equipe. Agora, temos as biografias. E quem lerá as biografias dos autores? Apresento a vocês. Professora Joyce. A professora Franciele. Ah, você já conhece, professora de Educação Física. Professora Aline Gacchi. Eu não coloquei o Gacchi, ela até brincou. Professora Aline Gacchi. E a professora Regiane Taveira. Todos lerão as biografias dos autores selecionados. Eu espero que vocês curtam o material que a gente preparou, que vai ser bem diferente, bem legal. Olha só. Opa, eu já me adiantando, já indo para o final. Olha só, o que a gente tem agora? O que eu vou ter que pensar com vocês? Vou deixar a caneta aqui. Seguinte. O roteiro organizado, participantes apresentados. Faltou uma coisa. Quero saber. Gente, coloca aí para os professores. O que está faltando nesse sarau? Falamos tudo. Eu até coloquei o formato da apresentação. O que está faltando a gente saber? Quem conseguiu prestar atenção? Ah, tem uma galera perguntando o dia do nosso evento. Como eu disse, é o fechamento, ou seja, sexta-feira, certo? Então, nosso sarau é dia 13. Legal. E aí? Gente, tem um povo aqui já tentando falar sobre o cenário. Eu não detalhei o cenário. Bingo, não tem cenário. Não falei. É uma surpresa. Tem gente que está achando que eu vou continuar com o cenário de biblioteca. Não sei. Não sei. Convite. Local. O público. A organização do público. E a própria seleção dos poemas. Isso a gente também tem que colocar. Então, pensa assim. Nós fizemos o roteiro. Então, quando a gente... Ai, gente, deixa eu voltar uma coisa. É legal falar isso. Eu já tenho duplicado a telinha para vocês saberem. Tem uma informação bem bacana. Mais um. Aqui. Quando a gente coloca... Quando eu coloquei isso aqui, ó, para vocês, formatos. Então, os formatos, na verdade, eu já apresentei o que cada um vai fazer. Os formatos, sim. Mas não coloquei... Esses são os formatos. Agora, eu não coloquei qual poema será apresentado em qual formato. Por que isso? Porque essa seleção é essa parte. Quando vocês montam um sarau, é legal que vocês façam. Mas, no nosso caso aqui, ainda vai ser surpresa. Quando vocês mesmos estão organizando, aí vocês sentam juntos. Vocês já podem ser por sorteio. O legal é que todos leiam os poemas. Como eu disse, para vocês se familiarizarem com o poema e com o autor. Aí, a galera escolhe aqui, aquele... E aí, aparece no formato para que não tenha repetição. Para que nem todo mundo escolha jogral e nem todo mundo escolha declamar. Para ficar bem variado. Isso é bem legal. Agora, para a minha galeria, tem alunos que eu achei o máximo e eu não coloquei no roteiro. Tem alguns alunos que mandaram, que são, nossa, lindos autores. São verdadeiros poetas e poetisas que já começaram a escrever. Vocês já pensaram que um sarau pode ser um sarau autoral? De pessoas que querem mostrar o seu talento mesmo? Você não precisa pegar um poema pronto. E teve algumas pessoas que perguntaram sim. E me mandaram as perguntas. Mas é só apresentar os poemas dos outros autores? Não. E pode ser junto também. Vocês decidem. Agora, tem aqui... Aí o povo já está falando assim. Ah, quem organizou, achei legal. Teve gente lembrando de vários outros professores aqui do Centro de Mídias. Eu vou passar isso para eles. Mas é assim, quando a gente faz a organização... Viu, galerinha? Não foi assim. Não fui eu que escolhi. Nós tínhamos que concordar tempo, espaço, para a gente poder fazer os vídeos, a logística aqui da situação para montar a aula. Então, eu tinha que contar com quem já estava próximo, com quem fazia parte daquele horário, daquela disponibilidade no momento que a aula foi montada. E isso já faz tempo. Mas já tem o povo aqui. Prô, vai ter o seu poema? Ai, gente, que legal. Não. Dessa vez, não. Eu não... Por isso que eu coloquei. Eu não coloquei poema autoral. Então, eu não vou colocar o poema para vocês. Mas isso... Única dica. Isso teremos o quê? Teremos na decoração. Eu não vou falar como será. Porque aí é o cenário. Isso é 10. Agora é o seguinte. Vamos... Tem um... Aí agora eu vou finalizar mesmo. Lá, lá, lá. Que eu quero ir para aquela listinha. Na lista que nós temos aqui. Fica a dica para quem quiser buscar. A gente vai... Eu vou estar encerrando a aula agora. Fica a dica. Eu vou encerrar a aula de uma maneira um pouco diferente. Lembrando que essa foi só a primeira. A gente ainda tem mais uma aula. Eu vou repassar os professores para vocês conhecerem. Vocês podem conhecê-los nas redes sociais também. Bem, e pelo próprio canal do Centro de Mídias. Nossos poemas, se alguém já registrou. Então, vamos lá. Professora Ana Paula. Professora Juliana. E eu? Vamos lá. Professor Joelson, professora Kelly e professora Viviane. Todos participarão do sarau. Professora Joyce, professora Franciele, professora Aline e professora Regiane Taveira. Todos nós como equipe do sarau. Agora, o pessoal já falando. Quase todos. Está faltando gente. Gente, quem sabe uma próxima. E agora sim, sem mais delongas, a gente vai fazer a nossa pausa. Telinha de participação de vocês. Tem um pessoal já ansioso. Na volta, a gente retoma a nossa aula. Não esquece daquele alongamento básico. Uma aguinha. Que nós vamos para formatos diferentes. E eu quero que vocês pensem sobre cyberpoema ou cyberpoesia. Tentem lembrar disso. E até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.